Direitos humanos, inclusão e diversidade, o professor ele era bom, ele explicava de uma forma descontraída muitas vezes, de uma forma que a gente conseguisse entender, só que eu não gostei de algumas coisas que ele fez, de algumas coisas que ele falou também nas aulas. A professora de avaliação nutricional foi a Angélica, eu tô torcendo muito, mas tipo, muito pra ter aula com ela de novo, porque ela foi uma professora que ela mantinha muito foco, ela dava umas descontraídas no meio da aula, mas ela mantinha muito foco, e eu gosto de professor assim, por mais que às vezes a matéria seja cansativa, eu gosto quando o professor mantém o foco, sabe, porque a coisa já é difícil, se ficar desfocando então, é pior ainda, Então, eu gostei que ela sempre mantinha o foco, e sem contar que ela é um amor de pessoa, eu mandei acho que uns 3, 4 e-mails pra elas, né, falando sobre a minha dificuldade, perguntando algumas coisas, e no primeiro e-mail que eu mandei, falando que eu não tinha entendido como que fazia aquela fórmula, gente, ela passou a fórmula inteira, ela passou a resposta que ela conta, não é porque ela passou a resposta não, tá, mas é porque eu achei incrível, sabe, nenhum professor faria isso, sabe, e ela passou a fórmula, ela explicou, né, como que fazia certinho, ela passou a fórmula, e ela falou, se você não entendeu ainda, você me fala que a gente faz uma videoconferência, que aí eu explico melhor pra você, E eu fiquei tipo, meu Deus, vem cá professora, deixa eu te dar um abraço, lógico que todo professor tem aquele lado mais carrasco, né, porque, enfim, é professor, mas, essa professora, gente, foi incrível, Nutrição, adolescente, adulto e idoso é a Valéria, e eu não tenho nem o que dizer da Valéria, a Valéria, ela é uma das professores que tá, assim, em todo semestre com a gente, desde o primeiro semestre, a Valéria é incrível, ela é a coordenadora do curso, né, de nutrição, o dia que eu não tiver mais aula com a Valéria, eu faleço, gente, porque eu não sei, Apesar de ter, né, essa questão da Valéria ter feito um dia de prova pra gente, é, ela também era nossa professora do PIN, é uma professora que eu vou querer levar, assim, comigo a vida inteira, sabe, é uma pessoa que vai levar o seu legado na minha vida, sabe, porque ela é incrível. Tinha algumas aulas que eu realmente assistia, mas teve outras que eu preferia estudar sozinha, principalmente as matérias que eu tinha slide, né, tipo, Avaliação Nutricional, Nutrição, Adolescente, Adulto e Idoso, foram matérias que eu conseguia entender, porque a professora passava um slide que era bem explicadinho, Então eu conseguia ali aprender sem ter aula, porque muitas vezes eu não conseguia assistir aula, por estar atarefada, ou por estar fazendo alguma coisa à noite ou de manhã. Lógico que tinha algumas coisas, tipo, em questão dos exames, né, de sangue que a gente tinha, que a gente pode pedir pro paciente, em questão de hematologia, de algumas fórmulas, enfim, a questão da curva de crescimento, em questão de adulto e idoso em algumas partes, eu precisei sim pegar a aula das professoras e assistir elas, ou, tipo, pegar naquela parte que eu não tava entendendo de jeito nenhum e colocar naquela parte e assistir várias vezes a explicação da professora, até conseguir encaixar aquilo na minha cabeça. Mas, em geral, eu preferi estudar sozinha, sabe, eu não sei vocês, mas chega uma hora que a gente fica cansado, né, tipo, assistir aula online, ficar horas sentada na cadeira, às vezes não conseguindo se espreguiçar, sabe, porque se você perder uma coisa, você se perde em tudo, sabe. Eu aprendi muita coisa, principalmente lendo, eu sou, eu tenho uma memória de leitura muito boa, então, eu, muitas vezes, eu prefiro ler, sabe, várias e várias vezes, às vezes, nem várias vezes, às vezes, lendo uma vez só e grifando e destacando aquilo, escrevendo um pouquinho mais sobre o que que, realmente, o que que é aquilo, já coloca na minha cabeça bem melhor do que eu assistindo aula, sabe, porque aí o professor para, responde uma questão ali do aluno, não que seja errado, né, porque o professor precisa tirar as nossas dúvidas, mas eu acho que eu tô tão cansada das aulas online, semestre eu preferi deixar mais de lado as aulas e estudar mais sozinha, isso não significa que eu não assistia as aulas, Direitos Humanos, Inclusão e Diversidade não tinha como não assistir as aulas, porque o professor não passava o slide, então, era, tipo, aula de duas horas, uma hora e meia, duas horas, dependendo do quanto o professor queria falar, dependendo da matéria, foi uma fórmula de eu conseguir continuar bem, sabe, na faculdade, não sei, né, mas talvez tenha sido isso que me fez tirar notas tão boas, sabe, foram as melhores notas que eu tirei na minha faculdade inteira, sabe, até o momento, tipo, eu não tive uma nota vermelha, nenhuma, tipo, tudo era acima de sete, só uma, que foi 6,5, sabe, só uma, tipo, uma, porque o resto era tudo acima de sete, eu nunca tive um boletim, assim, na faculdade, estudar, eu pegar pra estudar sozinha, sabe, porque eu não tinha um professor, eu tinha ali eu, slide e cabeça, sabe, às vezes pegava o professor, mas não sei, gente, posso estar errada, talvez pra algumas pessoas isso não funcione, pra outras funcione, por exemplo, pra Ana, que é do MedStudio, ela também fez muito isso, é, de pegar e estudar sozinha, e olha que a medicina, a medicina é mais difícil ainda, eu não discordo dela, falar que é cansativo, sabe, você ficar horas e horas na frente do computador, o professor enrolando demais naquele assunto que podia ser, né, mais diminuído ali no tempo, pra que ele descanse também, e a gente descanse também, porque, enfim, se ele tá cansado, e a gente tá cansado, nada rende, né, então, eu acredito que, é, estudando sozinha me fez ter esse, esse aumento de, de nota, sabe, mas posso estar errada, pode ser que seja por sorte mesmo, as matérias eram mais fáceis também, era mais texto, enfim, eu descobri que eu sei muita coisa, mas que chega na hora da prova, talvez por causa do nervosismo, ou por estar com medo de errar, eu esqueço tudo, sabe, então, parece que eu não estudei, parece que eu não sei aquilo, mas, eu saio, e eu falo, gente, por que que eu errei aquilo, eu sei, tipo, hoje, com fisiologia, com anatomia, com citologia, eu falo, gente, como que eu pude errar isso se eu sei, tipo, eu tava brincando com a Rafa esses dias, que ela quis ver o corpo humano, e aí, eu falei, ah, então vamos ver, e aí eu comecei a falar, tipo, cada coisinha do corpo humano, tipo, músculo, corpo, órgão, tudo, e eu fiquei, tipo, eu sei tudo isso, só que na hora da prova, tudo isso sobe na minha cabeça, mas aí o que, vocês são assim também? Quando o filho fica nervoso, vocês esquecem tudo? Porque eu sou assim, e eu tirei mais do que a conclusão esse ano, que eu sei as coisas, eu guardo as coisas na cabeça, mas chega na hora H, ali na hora de provar, tá tudo errado. Esse semestre foi o mais fácil, não que não tenha tido pressão, não que eu não tenha tido crises de ansiedade por causa da faculdade, raiva do professor, raiva de alguma coisa, nada muito fora de vida de estudante, né, mas em questão da faculdade, em questões das matérias em si, foram mais calmas, foram matérias que tinham muito mais texto, então, como eu gosto de ler, entender e guardar em questões de texto, eu acabei achando que esse semestre foi muito mais fácil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me falem como foi esse semestre de vocês aí, se vocês tiveram raiva, se vocês quiseram jogar tudo pra cima e falar, foda-se, essa cola... Enfim, deixa seu like, compartilhem, se inscreve aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!